Mas agora vamos falar de framboesa com Nutella, uma combinação que parece bem gostosa, né? Mas não é pra comer, não, é pra ouvir. É o mais novo lançamento do grupo Doce Vício e nós vamos falar ao vivo com alguns integrantes da banda Jassa, Guilherme e Marleton, que já estão por aqui. Na verdade, não vou deixar eles falarem. Vou pedir pra tocar direto esse lançamento. Pode ser, meninos? Daqui a pouco a gente conversa. Boa tarde. Boa tarde, pode ser. Vambora. De ligar pra ela, de sair correndo lá pra casa dela De jogar pedrinha na sua janela até acordar Tô pensando tanto em ficar grudado Subir de patente e virar namorado Ando tão carente, tão apaixonado Falta ela notar Só ela não percebe que a gente deve Viajar juntinhos, passear na neve Parcelar em doze é ferimento leve E nem vai doer Só ela não sabe que pode ser bom Dividir comigo a cama o edredom Seriadozinho, caixa de bombom E nada pra fazer Uma vida inteira com ela Eu quero uma vida inteira com ela Na alegria ou na tristeza Na riqueza ou na pobreza É tudo dela Uma vida inteira com ela Eu quero uma vida inteira com ela Ela abusa da beleza e tem sabor de framboesa Com Nutella Com Nutella Na alegria ou na tristeza Na riqueza ou na pobreza É tudo dela E também no clima de sexta-feira Que música linda Me contem um pouquinho Antes da gente conversar um pouco mais Já vamos engatar a música aí Me fala um pouquinho da história da música Frambuesa com Nutella eu ainda não experimentei Sei que morango com Nutella é muito bom Tem outras combinações aí Mas me conta um pouquinho da história dessa letra Quem que fez E mais uma vez sejam muito bem-vindos E obrigada por estarem conosco Boa tarde, muito obrigado pelo convite Sempre um prazer A gente está voltando aqui no Vermais Fazer o lançamento de uma nova música Essa música é de um amigo nosso Chamado Pedrinho do Cavaco Um carioca Em parceria com o Thiago Soares Que é um outro grande compositor também E a história dela já vem Faz um tempo que a gente quer gravar ela Aí agora a gente acabou Finalizando os trabalhos E graças a Deus a gente conseguiu lançar A gente queria estar aí né Fabio Estar aí contigo aí no estúdio Infelizmente Pelo momento que a gente está vivendo A gente não pode Mas é isso aí Muito obrigado aí Pelo convite mais uma vez E por estar abrindo esse espaço Para a gente estar divulgando o nosso trabalho Pois é né Essa situação tão difícil Eu teria programado para falar com vocês Sobre isso no próximo bloco né Já vai fazer um ano né Que estamos nessa situação E vocês né O pessoal dos eventos Das artes São os mais atingidos Mas que bom que vocês estão conseguindo Fazer um lançamento Em plena pandemia né Daqui a pouco eu vou perguntar Um pouquinho mais para vocês Sobre essas dificuldades E como que as pessoas Podem ajudar Mas para quem já ficou Interessado na música Que já tem gente aqui no tablet No nosso tablet elogiando Como que faz para ouvir Tem que baixar Vai na rede social Como é que faz Então a nossa música Ela já está disponível Em todas as plataformas digitais Então Todo mundo pode escolher A plataforma da sua preferência E ir lá e procurar Por grupo Doce Vício Tem toda a nossa discografia lá Ou pode também procurar Somente pela música Pela framboesa com Nutella Mas aproveita Dá uma moralzinha para a gente Vai lá e procura pelo grupo Escuta toda a nossa discografia lá Tem toda a nossa história Tem músicas de lá atrás Há muitos anos Tem o nosso último lançamento A chama no Probleminha Que também graças a Deus Foi um sucesso A gente alcançou aí Mais de 100 mil pessoas E agora com esse lançamento Da framboesa com Nutella também E segue a gente lá Nas nossas redes sociais Não esquece disso Tá aí gente Tá na tela ali Grupo Doce Vício 49991388104 991388104 Vamos lá Vamos de Doce Vício Doce Vício ao vivo Cara de problema E eu aqui meio vidrado Num sorriso dela O seu olhar é poesia Juro que me intimida É muita areia pro meu caminhão Ela tem cara de safada Eu tô dizendo que o corpo dela Eu acho que é viragem Juro que me intimida É muita areia pro meu caminhão Mas meu coração já é só seu Morena sua beleza vem do céu Me chama que eu vou Me chama que eu vou Oh, 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 oh Chamar o probleminha Que eu viro a solução Coisa de pele Mas também Olha lá paixão Eu quero me jogar No ato do amar Quero amanhecer No ato do prazer Chamar o probleminha Que eu viro a solução Olha lá coisa de pele E vamos brindar também os músicos Que estão há um ano Se virando Pra contornar o isolamento E sobreviver Vamos voltar a conversar Com os meninos do Doce Vício Meninos, acho que todos vocês Podem falar sobre isso um pouco Como é que tem sido Esse um ano aí de luta Correndo atrás do prejuízo É um momento complicado A gente respeita o momento A gente sabe que é importante Mas a gente também entende Que são muitas famílias De músicos, artistas Que estão passando Por dificuldades Ali no início A gente trabalhou Com o nosso projeto De live também Pra estar Tentando ajudar Algumas pessoas Que a gente conhecia E a gente está torcendo Pra passar logo Até a gente Esperou Pra fazer o lançamento Da música A gente esperou Passar um período Mas a gente achou Que agora também Era o momento Que a gente está Lançando Está se motivando A estar lançando Um novo trabalho E a gente espera Que a gente está esperando Que passe logo Que a gente volte Com nossos projetos Volte a fazer shows E o momento Agora é casa É passar Passar por esse momento Difícil Assim pra todos Acho que os guris Também têm a mesma opinião Já, o Marlton Não gosta de falar O Marlton ria Ele vem aqui Várias vezes Eu quero ver o dia Que ele vai conversar Comigo ainda Mas assim Brincadeiras à parte Acho que A gente consumindo a música Já ajuda muito A gente já colocou As redes sociais Pode colocar de novo Aí pro pessoal baixar Ouvir, né Esse lançamento Ouvir as outras músicas De vocês também É dessa forma Que a gente pode ajudar Ou tem outras formas também Dessa forma Essa é a maior forma De estar ajudando É estar seguindo As nossas redes sociais É estar ouvindo A nossa música Estar compartilhando Com os seus amigos Dessa maneira A gente vai estar Alcançando O nosso objetivo Que é estar levando Música pra vocês Que sempre Foi esse o objetivo Do Grupo do Silício Nesses 25 anos Então É Nessa forma Esse apoio Ouvindo muito Muito É uma pena Que vocês não podem Estar aqui Como a gente falou No começo Zeki Vou pedir pro Zeki Abandonar a câmera Pegar o celular E fazer uma foto nossa Pra eu postar Nas minhas redes sociais Também E pra gente ajudar A divulgar Pode ser Zeki Vou ficar aqui Enquanto o Zeki Vai se arrumando ali Fazendo a foto Pra aproveitar Que vocês estão aqui Façam uma pose aí também Pra gente fazer uma fotinha Faz Zeki Ó, o Zeki Tá fazendo a foto ali Isso aí Depois eu vou compartilhar E aí a gente compartilha também E aí todo mundo que puder Ajudar Quanto mais ouvida É assim que os músicos Estão se virando agora Meninos Eu já vou agradecendo vocês Fiquem aí pra gente Tocar a música Mais uma vez Eu vou agradecer O pessoal de casa Que tá com a gente A semana inteira Vou pedir pro pessoal Continuar em casa Continue ligado aqui Na NDTV Record TV Perdeu algum ver mais Vai lá no nosso ND mais Além de ficar Sabendo de todas as notícias Tudo que tá acontecendo Na nossa região No Brasil E no mundo Pode rever também O nosso ver mais E aí a gente encerra Esse nosso ver mais De sexta-feira Com essa música linda A gente vai ouvir mais uma vez Então Framboesa com Nutella De Doce Vício Meninos Beijo pra vocês Até uma próxima Espero que aqui no estúdio Sucesso E conte sempre com a gente Obrigado Fábio Muito obrigado Fábio pelo convite Então vamos lá Framboesa com Nutella A gente quer agradecer O nosso protocinador oficial Adala Que foi nosso parceiro Nesse projeto Framboesa com Nutella O barzinho e a fone shop Fone shop Chapecó Vambora Deu uma vontade De ligar pra ela De sair correndo Lá pra casa dela De jogar pedrinha Na sua janela Até acordar Tô pensando tanto Em ficar grudado Subir de patente Virar namorado Ando tão carente Tão apaixonado Falta ela notar Só ela não percebe Que a gente deve Viajar juntinhos Passear na neve Parcelar em doze É ferimento leve Que nem vai doer Só ela não sabe Que pode ser bom Dividir comigo A cama o entredom Seriadozinho Caixa de bombom E nada pra fazer Uma vida inteira com ela Eu quero uma vida inteira com ela Na alegria ou na tristeza Na riqueza ou na pobreza É tudo dela Uma vida inteira com ela Eu quero uma vida inteira com ela Ela abusa da beleza Ela abusa da beleza E tem sabor de framboesa Com Nutella Tô pensando tanto Em ficar grudado Subir de patente Virar namorado Ando tão carente Tão apaixonado Falta ela notar Só ela não percebe Que a gente deve Viajar juntinhos Passear na neve Porcelar em doze É ferimento leve Que nem vai doer Porque ela não conhece To me Men гоste É doze Eu quero mais